Wi-Fi Clube, Wi-Fi, a informação tá on. Loli, dá o Wi-Fi Clube dessa sexta-feira, o que você tem pra gente aí? Boas notícias, notícias incríveis, gente, porque a Anvisa aprovou nova vacina contra a dengue com eficácia, gente, de 80%. Olha, já é um bom sinal isso, 80% é bom pra caramba. Exatamente, será aplicado em duas doses com intervalo de três meses entre elas. Então a gente sabe, né, quantas pessoas aí você conhece que já pegou dengue, o pessoal também chegou a ficar muito ruim, dengue hemorrádica, enfim, tá chegando essa vacina. E tem mais, o Ministério da Saúde já estuda incorporar a nova vacina ao SUS, então ela vai ser distribuída no SUS, gente, gratuitamente pra população. Nossa, que maravilha, que maravilha, isso é muito bom. Tem a previsão já, Lola, mais ou menos? Olha, pro SUS, como tá em andamento, ainda não vai ter uma previsão, mas na rede particular, ela deve chegar no Brasil no segundo semestre desse ano. Opa, ainda esse ano? Esse ano, olha só. Pelo amor de Deus, é disso que eu tô falando, gente, aí sim, hein? E olha que legal, gente, ela é uma vacina que foi aprovada para faixa etária entre 4 anos e 60 anos de idade. E 60 anos, legal, legal. Vamos vacinar todo mundo, vai ser incrível, gente. Que maravilha. Logo, logo vai estar no SUS também, que vai aí pra toda a população, independente de valor, né, de dinheiro. Sim, 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 exatamente, o principal é a saúde. Vai poder ficar imunizado. Legal, e você que gostou, né, você que gostou dessa notícia, dessa informação que você tá acompanhando aqui no Face, tá acompanhando no YouTube, compartilha com a pessoa que você gosta pra ela ficar ciente disso, não é, Lolita? Muito importante, é uma vitória aí pra saúde, é uma vitória pra saúde do Brasil inteiro, gente. É isso aí, pra todos nós, uma ótima notícia. Tem muito mais em clubefm.com.br